Dia 9, 9 de janeiro, acabou de chover, olha que arco-íris bonito, ó, acabei de falar com meu bicho e minha filhota Ana Clara, que bonito, ó, uuuuh, trovoada, e o arco-íris tá sumindo, esse é pra você irmã, feliz aniversário, 50 linhas, beijo, olha o arco-íris, acabou o arco-íris.